Mais um caso de violência doméstica, dessa vez na Compensa Zona Oeste de Manaus. Uma mulher de 20 anos foi vítima de uma crueldade sem tamanho. Ela teve os cabelos raspados com uma faca e parte do corpo queimadas com um isqueiro. Quem fez isso? O próprio companheiro que está foragido. A casa onde a vítima morava com o marido e os sogros está vazia. Nem os vizinhos sabem para onde eles foram. E o senhor viu eles hoje? Não, também não. Foi aqui que Evelyn Sodré foi torturada pelo marido Luiz Fernando Monteiro, que está foragido. Porque ela foi queimada aos bicos do seio, anos com isqueiro e com uma faca. Ele raspou todo o cabelo da vítima. Fora que ele também bateu muito nela, ele acabou lesionando de tanto bater. A tia de Evelyn denunciou o caso. No boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Crimes contra a Mulher, além das agressões, ela contou que o esposo da sobrinha é o usuário de drogas. Evelyn foi levada para o hospital João Lúcio, na Zona Leste, atendida e depois liberada. Ela está na casa de familiares e deve ser ouvida nos próximos dias pela polícia. O suspeito ainda é procurado. A gente pede que nos auxiliem nisso e também diz com o 8-1. Onde ele estiver, nós estaremos ali presentes para prendê-lo em flagrante, que nós estamos desde a madrugada, ininterruptamente atrás desse indivíduo. As mulheres vítimas de violência têm denunciado mais os agressores. É o que acredita a Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado. Em 2016, foram 7 mil denúncias. Este ano, até outubro, 6.500, segundo a Sejusque. Eu acredito que tem aumentado o número de denúncias devido a essas abordagens que o governo tem feito, juntamente com a Sejusque, de conscientizar a sociedade, as mulheres dos seus direitos. Então, isso acaba aumentando o número de denúncias devido à conscientização dos seus direitos. Hoje, teve audiência pública na Assembleia para tratar do assunto. Na mesa diretora, representantes de direitos das mulheres. Nosso objetivo é trazer para a sociedade, explorar os 16 dias de ativismo, o ativismo de violência contra a mulher. Nós vamos estar explanando o nosso cronograma de ações, onde nós vamos estar e qual o intuito dessa ação. Três irmãos, dois meninos e uma menina de 2, 4 e 7 anos morreram afogados na zona rural de Parintins. Foi ontem à tarde. Os corpos foram enterrados hoje na comunidade onde eles moravam. As três pequenas vítimas são filhos do casal de agricultores, Geovana de Oliveira dos Anjos e Alessandro Tavares Ferreira, e moravam na agrovila do Bocambo, distante cerca de duas horas de lancha da sede do município. Na tarde de ontem, Cauã de Oliveira dos Anjos Ferreira, de 6 anos de idade, mais velho do grupo, Rian Henrique dos Anjos Ferreira, 4 anos, e Ramílio dos Anjos Ferreira, 2 anos, aproveitaram o momento que os pais foram descansar antes de voltar para o trabalho no campo e foram brincar às margens do Lago do Bocambo com mais dois garotos, quando de repente os três desapareceram. Uma das crianças chegou a ser levada para a unidade básica de saúde, mas já chegou sem vida. Eu e o técnico Danivaldo fizemos os primeiros socorros, mas logo no momento a gente já detectou que a criança não estava mais viva. A vítima já tinha óbito há alguns minutos. A Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças, Mulheres e Idosos vai abrir um procedimento para investigar a morte das três crianças ocorridas ontem na zona rural de Parintins. A polícia quer saber se houve realmente uma fatalidade ou se essas crianças foram vítimas de violência. Este agricultor é tio das vítimas. Ele relatou como tudo aconteceu. Quando a gente deu falta deles, a hora que a gente deu uma falta foi na hora que o menino veio avisar que a menina tinha se afogado. Quando o menino deu a informação de um que tinha se afogado, o outro correu atrás e disse que eram dois que tinham se afogados. Quando chegamos na beira que a gente foi socorrer os dois, falaram que tinha um outro mais lá no fundo ainda. Porque o meu irmão caiu na água lá e já estavam os três. Então é assim, né? A gente só sabe que eles estavam em casa e ninguém levou eles. Eram cinco de menor lá na beira. Cinco pequenos. O maior foi o que faleceu. O resto tudo pequeno na base de três anos a quatro anos. O corpo das três crianças foi sepultado nesta tarde na própria Agrovila do Mocambo. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que não há dependência segura e isolada em nenhum presídio do Estado para receber o policial civil Gustavo Sotero. Foi a resposta à solicitação da juíza Mirza Telma feita ontem. A repórter Mariana Rocha tem os detalhes. Em resposta ao Tribunal de Justiça do Estado, o secretário da CEAP, Coronel Cleitman Coelho, informou que de fato não haverá segurança em nenhum dos presídios aqui do Estado do Amazonas para alocar o policial civil Gustavo Sotero. Isso porque, segundo a CEAP, em uma possível crise no sistema prisional, ele certamente seria alvo de facções criminosas. Por enquanto, ele não será transferido e permanece detido na Delegacia Geral de Polícia Civil, no bairro Dom Pedro. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. E os cartórios de registro civil já começaram a emitir os novos modelos de certidão de nascimento, casamento e óbito. São muitas mudanças. Na certidão de nascimento, por exemplo, uma criança pode ser registrada em cartório por uma mãe ou um pai não biológicos, sem a necessidade de autorização judicial. Ezequias é casado com Fernanda há 11 anos. O casal mora nesta casa com as três filhas. As mais jovens, de 6 e 9 anos, são filhas legítimas dos dois. Já a mais velha, Maria Luíza, é fruto de um relacionamento antigo de Fernanda. Já passamos algumas vezes por algo de benefícios e ter que pedir o nome. E às vezes pedem a presença e não querem aceitar devido a não ser o pai atual, que está no registro. Desde que começou a criar Maria Luíza, quando ela tinha apenas oito meses de vida, Ezequias sempre se considerou o pai da menina. Estive do lado dela nos momentos, desde o aniversário de um ano dela. Nunca questionei nada com isso, porque eu amo ela como minha filha. Eu tenho como minha filha. Já fazem 11 anos que eu estou, os cuidados dela, eu vejo ela como minha filha. Agora a família tem um sonho, registrar Ezequias como pai de Maria Luíza, Mesmo com o nome do pai biológico já presente na certidão. E graças aos novos modelos de certidões definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, No dia 21 deste mês, o sonho pode se tornar realidade. Nesse momento eu acho que vai ser algo muito bom, que a gente está podendo fazer isso. Porque o pai não vai deixar de ser pai, mas eu também tenho o meu direito, Ela tem o direito sobre a minha vida como pai dela também. O que ficar para uma vai ficar para as outras. Alguns cartórios aqui na capital já começaram a emitir as certidões de casamento, Nascimento e Óbito com as novas mudanças. Uma delas é a inclusão do CPF nos documentos. Além disso, as novas certidões vão ter espaços em branco para que outros documentos, Como habilitação e número do passaporte, possam ser acrescentados. Então estes novos modelos de certidões, que até os sistemas nossos têm que ser adaptados Para acrescentar essa quantidade de informações, a partir de 1º de janeiro, agora de 2018, Estarão vigentes em todo o território nacional. A grande novidade é que os cartórios agora podem fazer a inclusão de pais socioafetivos Na certidão de nascimento, sem precisar recorrer à justiça. Ou seja, para que um padrasto ou madrasta levem o nome no documento como pai ou mãe, Basta o consentimento do responsável legal da criança. Mas essa alteração tem algumas restrições. Segundo a presidente da categoria, os cartórios ainda estão verificando a possibilidade de acrescentar Pais socioafetivos nas certidões de crianças já registradas pelos pais biológicos. Esta outra questão, quando já tem pai e mãe biológicos registrados no registro E vamos acrescentar mais um pai ou mais uma mãe, nós vamos fazer, nós estamos formulando Uma consulta à Corregedoria Geral de Justiça para nos orientar Se esta hipótese também nós já podemos fazer direto na serventia ou não. Se autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Ezequias vai poder registrar a filha de criação E passa a responder legalmente por ela, junto com o pai biológico. Notícia boa para Maria Luíza, que não vive sem o pai. Ele é muito legal e porque eu quero que ele seja o meu pai. A gente volta amanhã às 17h15, até lá. E aí E aí